Duas pessoas morreram, outras duas ficaram feridas em um acidente de trânsito na zona sul da capital. O motorista deste carro perdeu o controle quando seguia no sentido bairro da avenida Robert Kennedy, na zona sul, por volta da meia-noite e meia. Ele subiu na guia, invadiu a faixa exclusiva do ônibus e só parou depois que bateu no poste de iluminação. O passageiro e um adolescente de 15 anos que estavam no banco de trás morreram na hora. O motorista, que se feriu gravemente e mais uma pessoa, foi encaminhado para o Hospital Regional Sul. Dentro do carro, a polícia encontrou uma garrafa de bebida alcoólica.